Olá pessoal, eu sou Itamar e sejam bem-vindos para mais um vídeo da TME Education. Neste vídeo, nós vamos aprender como utilizar o display de 7 segmentos que vem integrado na placa da TME Education baseada em Arduino Uno. Então, aqui nós temos a nossa placa e como vocês podem notar, aqui temos o Arduino Uno. A carta é baseada em Arduino Uno. O Arduino Uno é o nosso cérebro. No vídeo de hoje, nós vamos contar de 1 até 9. Usando o display de 7 segmentos. Ok, agora eu vou mostrar o programa que nós vamos usar para que nós possamos contar de 1 até 9 com o display de 7 segmentos. Ok, este é o nosso programa, que eu copiei a partir do guia da TME Education. Esse aqui é o guia em PDF. Este é o guia e o programa está na página 28. Ok, na página 28. Ok, agora eu terei que conectar o cabo que vai me permitir enviar o programa do PC para a placa, ok? Ok, este aqui é o cabo que eu vou ligar, que eu terei que conectar com o nosso Arduino Uno. Ou seja, com o nosso Arduino Uno, ok? Então, este aqui está, como vocês podem ver aqui, o display LCD está aceso. Está aceso, quer dizer, que isso indica que a placa está sendo alimentada. Ok, agora nós podemos enviar o nosso programa. Ok, agora nós podemos enviar o nosso programa. Antes eu tenho que ir para Tools, ok? Escolher a placa, a placa é Arduino Uno. E eu tenho que ver a porta que ele detectou, que é a porta 6, ok? E eu posso agora enviar o programa. Ok, PCA. Então, o programa está sendo enviado, upload, ok, done. Ok, então, eu vou... Utilizei uma outra placa e está funcionando. Eu vou vos mostrar, ok? Está contando de 0 até 9, mas muito rápido, porque o tempo está muito baixo. Ok, agora eu vou diminuir o tempo. Vamos ver como que vai... Como que isso vai ser. Vou diminuir o tempo. Ou seja, aumentar o tempo. Aqui está 250 milissegundos. Vou pôr para um segundo. E vou enviar o programa. Ok? E vamos ver como que isso vai ser, ok? Acho que ele vai mudar quando o programa será enviado. Vamos lá ver. Vamos esperar. Ok. O programa... Ok. Agora está mais lento. Ok, pessoal. Muito obrigado e até ao próximo vídeo. Bye-bye. Tchau. Tchau.